É a fonte do funk, tá bom? Peita, fio, mais um mandelão E aí, respeita esse cachorro belo das montanhas Que essa aqui vem da lua Esse é meu mano Paulinho Até 2030 é só Que drada Rima na hora Da melhor forma Quem brotou foi nós Nós que tira a onda Rima na hora Da melhor forma Quem brotou foi nós E nós que tira a onda Não tá faltando tcheca Pra nós empurrar a piroca Não tá faltando tcheca Pra nós empurrar a piroca O mano Paulinho Só fã de as gostosa Murilo Azevedo Só fã de as gostosa Mais que mel Mais que doce Mais que uva A tapa do Paulinho Tá com pano As vagabunda Desce, desce Sobe, sobe e vai No pau sua puta Desce, desce Sobe, sobe e vai No pau sua puta Mais que mel Mais que doce Mais que uva A tapa do Paulinho Tá com pano As vagabunda Mais que mel Mais que doce Mais que uva A tapa do Paulinho Tá com pano As vagabunda Vou te explicar Como que nós tá Hein Paulinho Pra ser sincero É nós que tá Hein Aí Paulinho Essa cê faz Uma rocha de bandida Eu tava na laje Soltando pipa Eu tava na laje Soltando pipa Do nada me ligou Quem era A tal da Letícia Do nada me ligou Quem era A tal da Letícia Que saudade Que saudade Que ela tava Da minha pica Que saudade Que saudade Que ela tava Da minha pica Eu tava na minha rua Fumando baseado Tipo Pikachu Marolado pra caralho Do nada me ligou A Fernanda Que é minha amiga Que saudade Que saudade Que ela tava Da minha pica Que saudade Que saudade Que ela tava Da minha pica Que saudade Que saudade Que ela tava Da minha pica No sigilo No sigilo Nós come as vagabunda No sigilo No sigilo Nós come as vagabunda Só não explana bebê Porque molha Com as minhas putas Só não explana bebê Porque molha Com as minhas putas Minhas putas tem ciúmes Do meu pó que é gostoso Todas que eu já comi Ela sempre quer de novo Essas putas tem ciúmes, do meu pó que é gostoso Todas essas já comi, vou tacar o pó de novo Todas essas já comi, vou tacar o pó de novo Pra todas as noia que gosta da bocada Pra todas as piranha que gosta da bocada Vai vim aqui pra boca, toma madeirada Sua piranha louca, toma sua safada Toma, 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 toma sua safada Prima um gostosinho, bebe catuava Prima um gostosinho, bebe catuava Toma, 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 toma sua safada Toma, 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 toma sua safada